Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar-vos como é que está e como é que vai ficar o meu closet após uma mudança um bocadinho radical. Estou a filmar esta introdução depois de já ter gravado o vídeo em si e vocês ao longo do vídeo vão-me ouvir dizer que se calhar eu não me vou livrar assim de tantas coisas que tenho no meu armário porque já fiz uma limpeza há uns meses atrás. Mas a verdade é que eu me desfiz de imensas peças ainda. E isto aqui serviu também bastante para refletir acerca da quantidade de roupa e coisas nas quais nós gastamos dinheiro. Passado alguns meses ou anos não nos identificamos. Portanto, eu dei por mim a reparar que havia imensas peças no meu armário que se calhar há 3, 4 meses eu achava que me faziam falta que neste momento eu sinto que já não me fazem falta nenhuma. De certeza que esta roupa vai fazer uma diferença muito maior na vida de algumas pessoas porque eu quero ir dar esta roupa a alguém que precise realmente dela. Portanto, o que eu fiz foi separar a roupa que eu sabia que já não ia dar assim tanto uso e que estava simplesmente parada no meu armário há imenso tempo porque eu não me queria desfazer dela e pus tudo num saco e vou entregar a quem precisa. Basicamente este vídeo é um 2 em 1. Por um lado eu vou arrumar o meu closet, vou filmar este vídeo para vocês. Por outro lado, acho que estou a ajudar alguém que possa precisar da roupa. Portanto, acho que é mesmo a win-win situation e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desta ideia de vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto se gostarem assim deste género de vídeos e de subscrever também aqui ao canal para me ajudarem a crescer aqui um bocadinho mais no YouTube e de lá de me seguir no Instagram que é a rede social onde eu estou mais ativa e de onde eu partilho lá imensas coisas com vocês relativamente aqui ao canal. Portanto, é isso. Agora, depois desta introdução gigante, bora lá passar para o vídeo. Olá! Então, como eu já vos disse na introdução do vídeo, o vídeo de hoje vai ser basicamente uma reorganização de todo o meu armário e eu acho que não vai haver assim tanta roupa que eu vou pôr de parte simplesmente porque eu fiz há uns meses essa limpeza no meu armário. Portanto, vamos ver como é que isto corre. Neste momento é uma e meia, eu vou limpar o meu armário todo, vou tirar as coisas cá para fora e vamos começar a arrumar isto do zero. Antes de eu começar a tirar tudo cá para fora, quero-vos mostrar primeiro como é que está o meu armário. Portanto, é isso. O meu armário tem então três portas e como vocês estão a ver, esta aqui nem fecha porque está mesmo tudo desarrumado cá dentro. Eu vou então organizar a minha roupa nestas três portas e depois ainda nesta gaveta aqui que faz parte da minha cama. E agora sim, vejam a confusão que está este armário. Agora sim, a primeira coisa que vamos fazer é decidir em que zona do armário queremos o quê e acho que isso vai ser uma coisa que me vai ajudar bastante simplesmente para eu não estar a tirar tudo de uma vez cá para fora e ser uma grande confusão aqui no quarto e eu não saber onde é que quero pôr o quê. Portanto, se vocês que também quiserem arrumar o vosso armário estipulem primeiro onde é que querem pôr o quê no vosso armário e onde é que as coisas vão caber melhor para não estarem todas amontoadas. Então sim, comecem por escolher uma secção e tirar essa secção cá para fora e voltar a arrumar aquilo que vocês querem pôr lá. Então, como vocês podem ver aqui em cima as camisas e os vestidos e macacões e isso já estava tudo tirado do armário e o que vocês ainda estão a ver aqui são calças que já não cabiam na parte de baixo. Portanto, agora vamos começar a arrumar se calhar as calças depois arrumamos o que está na parte de cima que já não vão ser as camisas nem os macacões. Se é para arrumar, é para arrumar a sério portanto, eu vou pendurar isto por cores e por materiais, estilos e assim. Neste mês estamos assim eu tirei todas as mochilas que eu tinha aqui guardadas neste armário e malas e isso e agora vou começar a organizar o que é que fica o que é que não fica e vou arrumar as malas todas aqui em baixo aquilo está desarrumado mas eu já vou arrumar aquilo também. Então, esta parte aqui de baixo está arrumada e eu tinha 15 pares de calças pretas e neste momento tenho 9, 10 penso eu, já não me lembro muito bem quantas é que eu contei mas é por volta desse número eu sei que não foi uma redução gigante mas para mim calças pretas é uma redução ainda bastante grande porque eu tinha mesmo imensas e sou um bocado abcecada com calças pretas depois temos aqui as minhas calças de ganga a maior parte delas são mom jeans depois temos as calças brancas e com padrões e depois calções de ganga calções sem ser assim de ganga e depois saias está aqui organizado tudo e em baixo ficaram as malas eu sei que parece que não está nada organizado mas elas são todas dobradas e direitinhas lá em baixo mas pronto, esta parte já está agora vamos passar para a parte de cima que é onde eu vou arrumar os casacos depois vou arrumar aquelas malas que estão ali em cima que são as malas que eu uso assim mais vezes quando vou só sair e são as malas que eu pego assim mais rapidamente eu percebi que arrumar um armário traz imensas questões existenciais na minha vida que é basicamente onde é que eu arrumo as jardineiras de ganga? na parte das calças? ou na parte tipo dos macacões e dos vestidos? vamos ver, são este tipo de questões que eu quero evitar é que parece que não há uma categoria certa para nada nunca pronto, vou parar de procrastinar e agora estes casacos que estão aqui vão passar para aqui ok, o objetivo é pôr primeiro estão a ver? eu tenho casacos dentro de casacos o objetivo é primeiro pôr os casacos assim mais quentes e mais pesados e depois começar a ir diminuindo assim para os casacos de verão ok, finalmente tenho esta porta do armário toda arrumada são agora 2h47 portanto isto levou mais do que uma hora a fazer mas finalmente esta parte aqui está acabada as malas já estão lá em cima todas arrumadas e alinhadas aqui já fiz a seleção dos casacos que quero manter assim dos casacos mais quentes de inverno para os mais fresquinhos de verão e depois aqui em baixo tenho também as calças e as saias que já tinha mostrado e os calções e as malas portanto é isso, esta porta aqui finalmente já está arrumada e agora restam-nos as duas ali umas portas mais uma gaveta e eu confesso que esta aqui é a porta pela qual estou mais assustada e acho que é mesmo aquela que vai demorar mais tempo portanto, antes de eu começar a fazer isto tudo eu vou comer alguma coisa porque eu ainda não comi absolutamente nada enquanto vejo assim o episodiozinho de Breaking Bad estamos de volta para vocês passou um segundo talvez para mim passaram cerca de 30, 40 minutos bora lá começar eu acho que vou começar aqui por esta parte de baixo vou começar por tirar as sweats todas e arrumar ali as malhas porque acho que faz muito mais sentido portanto, bora lá começar vou agora tirar aqui estas malhas todas como vocês podem ver são imensas e eu não sei se isto vai caber tudo aqui aqui a quantidade de sweats que eu tenho isto não é de todo aceitável portanto, eu vou mesmo desfazer-me de algumas agora vou começar a ver as camisolas de malha que quero e que não quero manter e eu sou aquela pessoa que é mesmo muito difícil vibrar-me de camisolas de malha porque eu acho que elas vão sempre dar todo a jeito neste momento estou a questionar todas as escolhas da minha vida mas pelo menos a primeira fila da parte de baixo do armário já está arrumada faltam só milhares de camisolas de malha mas o resto está aqui em cima aquelas ali são as malhas que embora eu as uso uso muito menos do que todas estas malhas que eu tenho aqui ainda em cima da cama e na gaveta portanto, estas aqui vão fazer a fila da frente acho que antes de passar ali para cima vou arrumar já estas gavetas que estão aqui esta aqui tem roupa de treino assim, leggings e sorteios de esporte e assim e esta aqui tem pijamas e eu tenho a plena noção que eu não preciso nem metade destes pijamas todos portanto, para começar a arrumar isto bem, estamos aqui outra vez para vos mostrar que isto aqui já está e estas gavetas aqui também já estão todas arrumadas mas eu mostro-vos isto aqui a melhor depois tipo num overview porque são só duas gavetas mostro-vos isto melhor no final estão exatamente 4h30 neste momento portanto, vocês estão a ver o tempo que isto está a demorar eu estou aqui desde a 1h30 e agora vamos passar para a parte da roupa interior que é aqui no meio e depois vou passar para este pedido aqui já tenho duas portas do armário arrumadas que eram definitivamente as duas maiores portas entre aspas, deste armário portanto, agora falta-me só a última e uma gaveta portanto, eu espero que isto agora já seja mais rápido e que por volta das 7h, 7h30 já esteja tudo pronto eu espero que sim muito sinceramente arrumar o nosso armário e tirar coisas que nós sentimos que já não precisamos ou que já nem sequer vamos usar e só está literalmente o nosso armário a ocupar espaços e até mesmo o processo todo tipo cleaning up e arrumar tudo novo e assim faz-nos perceber a quantidade de dinheiro ridícula que nós, nós a que é eu gastem roupa na verdade lembra-se quando eu no início do vídeo estava a dizer ai provavelmente não vou mandar nada fora ou quase nada fora porque fiz esta limpeza há super pouco tempo mentira eu tenho ali uma pilha gigante de roupa para dar ou para mandar fora porque já era em seta em condições para dar eu estou mesmo quase 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 a acabar de arrumar todas as sweats e depois então vou dar um jeitinho ao quarto para isto não ficar tudo de pernas para o ar e depois sim vou-vos mostrar como é que ficou o resultado final do closet e falar um bocadinho com vocês então este aqui é um monte gigante de roupa que eu vou dar nem sequer aparece tudo na câmera fiquei mesmo surpreendida com a quantidade de roupa que consegui tirar do armário porque era como eu estava a dizer eu achava genuinamente que não ia tirar assim muita coisa eu acho que isto aqui serve também um bocadinho para nós nos apercebermos de que fazer limpeza ao armário 1 é super anói é mesmo muito chato e perdemos aqui imensas horas mas é super bom também para vermos termos noção da quantidade de coisas que não nos fazem falta e que nós continuamos a acumular e a guardar só por valores sentimentais e claro que há peças que eu não deitei fora nem vou dar do meu armário também por valores sentimentais mas há uma essa roupa que eu tinha lá guardada que não me faz falta e faz certeza falta a muitas outras pessoas a quem eu vou dar esta roupa este é o meu primeiro dia de férias e foi assim que eu decidi passar o meu primeiro dia de férias eu não sei o que é que isto revela sobre mim então como eu vos disse que ia fazer esta aqui foi a porta pela qual eu comecei como eu já vos tinha dito isto aqui está tudo organizado desde casacos que eu uso mais no inverno para casacos que eu uso mais assim no verão aqui em baixo tem as minhas calças organizadas por estilos e cores e assim algumas calças pretas sem ser de ganga e depois começam então as calças de ganga pretas e depois as mom jeans e calças justas de ganga e depois aqui por baixo tem malas que eu não pego assim tanto sem ser provavelmente esta aqui pronto esta aqui é então a primeira porta está muito mais organizada e com muito mais coisas que eu dou por mim a querer pegar e não tão cheia de peças que eu muito provavelmente nem ia voltar a usar portanto vamos passar para a segunda porta e esta aqui foi sem dúvida a porta que mais trabalho deu a arrumar portanto vamos começar aqui por cima que a única coisa que eu tenho são dois cascóis e é basicamente um cubo ou uma prateleira vazia para eu pôr aquilo que eu precisar de arrumar mais tarde passando aqui para a prateleira de baixo temos aqui camisetas manga compridas assim mais básicas e depois começam a vir as t-shirts e depois passamos então para os tops que é provavelmente a coisa que eu tenho mais portanto agora vou chegar isto para aqui para vos mostrar e como eu estava a dizer isto também não tenho nenhum critério em específico decidi pôr as camisolas que eu tendo a usar menos em baixo e aquelas que eu uso mais frequentemente em cima simplesmente para não estar sempre a desarrumar e aqui estão mais tops que eu tendo a usar mais também assim durante o verão aqui embaixo nesta prateleira estão meias normais ali atrás são meias tipo de dormir e para estar em casa depois aqui nestes dois são roupa interior no geral e vamos então passar para esta parte aqui eu pus as malhas que eu mais uso à frente e aquelas que eu uso menos atrás para mais uma vez não estar a desarrumar passamos também para uma das gavetas mais satisfatórias no meu armário que é provavelmente esta aqui que só tem roupa de treino aqueles dois montinhos que vocês estão a ver são basicamente onde eu guardo todas as leggings ou calças de fato de treino depois mais atrás temos uma fiozinha só com sutiãs de esporto e com toalhas de esporto e calções também na segunda gaveta temos então todos os meus pijamas e como vocês podem ver são maioritariamente t-shirts e depois lá de calções e atrás disto aproveito é para eu guardar os meus gorros e luvas e chapéus e essas coisas todas que eu não sabia muito bem onde guardar e como tinha sobrado alguns passos desta gaveta aproveito é para eu guardar lá também na mini prateleira que vocês conseguem ver no fundo é onde eu meto algumas compras que tenho que experimentar depois pendurados estão todos os magacões vestidos e camisas que têm que ficar penduradas para não ficarem amarrotadas e que eu não quis pôr no mesmo sítio dos tops para também existir uma diferenciação entre camisas e blusas assim mais fluidas e na gaveta arrumei todas as sweats ou seja, desde aquelas que eu uso mais para dormir como aquelas que é aceitável levar para a rua portanto, como vocês podem ver foi aqui que eu arrumei todas as minhas sweats e acabamos então de organizar o meu armário e foi isto então mais um vídeo no canal espero que vocês tenham gostado deste vídeo é uma coisa um bocadinho diferente daquilo que eu costumo fazer e eu sinceramente não sei se é o tipo de conteúdo que vocês gostam de ver eu pessoalmente gosto imenso de ver este tipo de conteúdo de organização e arrumação de espaços portanto, não sei espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o seu gosto aqui em baixo e de subscrever também aqui ao canal para me ajudarem a crescer um bocadinho mais no Youtube e de me seguir no Instagram que mais uma vez é a rede social mas estou mais ativa se vocês tiverem mais algumas dicas de arrumação organização de closet e assim que me queiram dizer deixem aqui em baixo o vosso feedback nos comentários e até a próxima e até a próxima tchau